Dois homens foram presos pela polícia militar na noite de ontem na cidade de Paraíso do Norte com uma arma calibre .38 e também com diversas munições. De acordo com informações da polícia militar, uma equipe da Rotam estava realizando patrulhamento no centro quando abordou o veículo. Ao realizar uma busca com um deles, os policiais encontraram algumas munições. E no veículo havia então essa arma de fogo, calibre .38. Os dois acabaram negando que a arma seria de posse de algum deles. Eles foram encaminhados à sede da delegacia na cidade de Paraíso do Norte. Eu conversei com a soldada Bárbara, que é responsável pela comunicação do batalhão, que tem mais detalhes sobre essa prisão. A equipe que estava de serviço ontem em Paraíso do Norte estava realizando patrulhamento pelo centro da cidade quando avistou um veículo com dois indivíduos dentro. E este veículo estava realizando algumas manobras perigosas pela via. Eles decidiram por realizar a abordagem diante dessa suspeição. E foi localizado no bolso de um deles algumas munições de revólver. Então foi realizada também a revista No Veículo, onde foi encontrado um revólver calibre .38 com mais quatro munições carregado. Dessa forma, nenhum dos dois indivíduos relatou ser o dono do revólver. E foram encaminhados os dois, juntamente com a arma de fogo apreendida, para a delegacia de Paraíso do Norte. Eles disseram que não eram donos ali da arma de fogo, né? E também não falaram por que estariam com essa arma de fogo. Sim, nenhum deles assumiu ser o dono. Então, por isso, os dois foram encaminhados para que faça a investigação. E aí, algum deles seja punido pelo fato. Não relataram qual seria a intenção deles, mas nós sabemos que não seria uma intenção boa. Haja vista que eles estavam com o revólver carregado e ainda mais munições sobressalentes que poderiam cometer algum crime na cidade.